E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez pra testar esse jogo novo Hard West Que é um RPG no mesmo estilo do X-Con e do Warhammer 40k que a gente zerou um tempo atrás no canal E vai ser muito massa porque é o meu estilo de jogo galera, eu adoro esse jogo Escolha o seu West, fácil, difícil ou pesadelo? Mano, vamos no difícil E é o seguinte galera, inimigo que causa mais dano Já agradeço aí todo mundo que vem dando like e comentando no vídeo E porra, comenta mais, comenta mais nos vídeos mano, pra ajudar o trampo aqui que eu tô dando no canal É a única maneira de vocês ajudarem o canal é comentando e compartilhando os vídeos Comenta, dá like, compartilha, se possível assiste o vídeo Vamos lá, vamos começar o jogo Esse que é um jogo de estratégia em turnos similar aos X-Cons da vida E a gente se esconde atrás dos lugares, os caras tem menos chance de acertar e por aí vai A gente tem chance de acertar, tem as skills também Ele tem mecânicas bem interessantes que a gente vai tá vendo nessa primeira gameplay aqui E sim, bora Any idiot with a gun can rob a bank Robbing a train, now that's a real feat So I got this tip from a guy about a train full of federal gold Runs by a night minimal crew Folks call it the ghost train Some even believe it's on it Me? I think it's a pretty good cover So I've rustled up a posse to go after her Flynn A bit on the green side, but probably the smartest of us all Clearly I don't keep her around for her fists But she's got darker talents The kind that don't bear dwelling on much Laughing deer Don't mind the name Nothing funny about this one An exile Even among his own tribe What he did, I do not know But I do know what he does And what he does ain't pretty Then there's Clive Kestrel cult, as the press calls him Fastest gun in the West, they say And he don't argue none He's my protege And my best friend Me? I'm Jim Carter Gunslinger Outlaw First-rate gambler At your service And very soon A filthy rich man I forgot to say something about this game, guys It has supernatural things Spirit, magic And it's what made me interested in You were right, boss They barely have any security No passengers, too I don't like this Let's call it all Go, go, go Whoever board the train first Get an extra cut Caramba Tutorialzinho Vamos lá fazer o tutorial Vamos Vamos se mover pra cá Igual um X-Pon da vida I'd rather kill from up close Ah, beleza Esse personagem Love in Deer Ele é Um melee Ok É um básico, galera Clique na célula Ah, tá Beleza Vamos lá Olha ele desmontando do cavalo É bem legal essa animaçãozinha Gostei Beleza Ahm Essa daqui Ah, tá ensinando a controlar a câmera Ok Tá, pera Eu vou ter que ir lá pra frente com ela Ok Easy Os personagens tem duas armas diferentes, galera Tem essa pistola aqui E tem essa shotgun No caso ela tem duas Barra de personagem Mostra os pontos de vida É o basicão do basicão Vamos lá Vamos atirar em alguém O número percentual Mostra se você acertar Ok Isso aqui vai ser uma kill Garantida com a nossa Wild Buffalo Rifle Que é essa arma aqui Tá de 1 a 12 De 18 de dano Vambora Nossa Travata Sempre que um membro do grupo Mata um adversário Ele ganha bravata E recupera todos os pontos de ação Ok Então esse é um jogo Que vai nos forçar A jogar mais agressivo É isso? Diferente do X-Mont Ele joga mais Mais defensivo Beleza Ok Deu um tiro nas forças Na mosca Ah O revólver desse cara aqui Ele tem uma Uma parada de Chance de ricochetear Pelo que tudo indica Vamos matar esse cara aqui Vamos vir até aqui Ricochete? Vamos usar um ricochete no barril E acertar o cara daqui Olha que legal Que jogo massa Galera Eu vou estar postando Três vídeos desse jogo Tá Três Dois É Eu vou estar postando Um por dia Infelizmente Eu não vou poder Postar três vídeos Que eu faço Logicamente É provável Que eu esteja postando De um a dois vídeos Desse jogo Beleza? Ahn É Eu errei Quando os personagens Desse jogo erram O tiro Eles ganham o Lucky Que é sorte A sorte vai até 100 E ela Usa pra aumentar A chance de acerto Do personagem Quando você vai atirar Da próxima vez Então é uma É uma maneira Da gente rushar Melhor o jogo Vamos usar Essa habilidade aqui Que ele abaixa a cabeça E ele fica Full cover Beleza Turma do inimigo Eu ouço meu nome Legal Bom Agora é hora De usar Os pontos De sorte Que eu tenho Como é que eu faço Aê Pronto Agora tem mais Cara Se eu tirar Fica com 8% 50% Se eu ativar Você está com 100% De chance de acertar Morreu Mude o personagem Pra Flynn Ou clicando No retrato dela Ou clicando Embaixo Vamos ver Aqui Move ela Pra cá Trocar de arma Com ela Ela usa uma escopeta Ah Ah Pega em área Gostei Pega todos os dois Aqui Cuidado Pra não pegar o aliado O índio da O índio da Ah o índio é milico Legal Pera Pera Mas eu vou matar Vai lá índio Índio Anna Jones Não matou Beleza Dá pra matar agora Aê Resetou Tá Ele não vai matar Deixa eu ver aqui Se eu posso trocar Eu ouço o meu nome Vamos dar um tiro Nesse cara aqui O índio vai matar Caramba Eu matei o cara Beleza Eu esperava que o índio fosse matar o cara Cara tá fora da minha visão Não posso atirar Vim pra cá Não posso atirar naquele cara lá Com o cavalo Gostei desse jogo galera Gostei demais desse jogo O índio só tem um Takapi Ele não tem outra habilidade Deixar ele meio que full cover Aqui Dá pra matar aquele cara ali Vamos vir aqui atrás Ver se acerta aquele cara Oh Pegue seu cavalo Ah Não tem como acertar ninguém Droga Vamos entrar aqui então Tem que matar de 7 a 10 inimigos Aqui dentro Ah Tá Esse cara aqui consegue matar Boa Mata Aê Pronto Acabou Todos os inimigos Muertos E o que que faz agora Vai lá pra frente O Ruxa Cara eu adoro jogo de velho oeste galera É raro ter um jogo bom mano Mas eu adoro Nossa um espingardeiro Fudeu mano Eu sou meu nome Sim Como é que eu sugo lá Ah rodinha do mouse pra baixo e pra cima dá pra ver Ela tem 50% de chance de acertar Você usar ferradura Putz Com a ferradura 50% Tá vamo lá Cadê o nosso índio Indio Anna Jones Pronto Como sempre O índio Anna Jones vai vir pra cá pra baixo Vamo diretão com o índio mano Vamo diretão com o índio mano Não tem nem o que fazer aqui Vamos fazer aqui Nosso camarada aqui tem uma sniper Tipo uma sniper a arma dele Vamos esconder aqui Será Será Não acerta ninguém não Ele gasta Três pontos pra acertar alguém Cara ele gasta muitos pontos pra acertar alguém Esse jogo tem a mesma mecânica do X-Fone galera Que é o de full cover E outras Outras cossitas mas Eu acho super interessante Em games assim Os inimigos vão descer aqui Não acredito que eles venham Rapidão Então tem aquilo Vamo lá pra dentro Com a flea Nosso personagem Nosso cowboy Com 75% de chance de acertar Será mano Vamo ver Matou 75% de chance Será que ela acerta aqui 50% Acho que não acerta não Mas vamo lá Matou Caramba Matamos todo mundo Cara Beleza Vamo levar todo o bondo pra dentro do vagão Vamo lá Vamo lá Ah já andou O personagem já andou Vou esperar o turno acabar Daí eu levo todo mundo Beleza Acabou o turno Vamo lá Cadê? Falta só mais um personagem pra entrar no vagão Vamos embora Concluímos o objetivo A tunel? Não havia tunelos aqui no vagão Alguém Não consigo ver Não! Espere! Can you hear that? What the hell is happening? What is this? Stay calm. Where the hell are we? I said, stay calm, goddammit. Come on, come on. What the hell, man? It's full of zombies on the train. I hear my name. What the hell, man? What do I do here? Yeah. Let's get this guy here. I need someone dead. Looking for trouble? This woman also has a ricochete ability, apparently. Leave it to me. Let's take a look here. If she also has a ricochete, we can kill her. She has. Steady. What if we make this real angry? Pum. Vamos lá. Troca a pedra de shotgun. Vem pra cá, pra frente. Smart. Vamos lá pra frente com ela. Deixar ela aqui. Eu não tenho ideia do que esses bichos fazem. Eu só não tenho ideia. O índio vai lá na frente, né? Só não sei se eu vou conseguir... Vamos ver aqui com o índio, vai. Deixa o índio na frente pra ele tancar. Tá? Nossa! Eles atacam o longo alcance também. Eu pensei que eles só batessam. Errou, otário. Uh, mantém seus cuses! Vai tomar tirão de 12. Provide. Bate índio, dá porrada índio Não matou mano, mata índio Cadê? Quem está chamado? Faz aquele ricochete Errou mano Vou ter que sair daqui com índio mano Não é uma boa ideia ficar aqui não, a gente já acertou o bicho Vamos vir pra cá Volta pra cá com a nossa querida Flick E como que eu faço pra... não tem Overwatch nesse jogo né Ah, não tem Overwatch aqui nesse jogo Só pra acabar o jogo Mata índio, mata ele Beleza Já tem que chegar até o motor que é lá na frente Estou procurando por problemas Vamos pra cá Eu tenho medo de dar merda né Então eu estou andando safe aqui Vamos devagar, vamos vir pra cá agora Tudo bem, tudo bem Parece que esse Jim Carter é o nosso sniper E ele só acerta os caras se a gente tiver parado né Aquele que eu pude perceber andar com ele não é uma boa ideia Pra quando a gente tiver que correr Acabou ok Acabou ok Ah, eu acho que eu estou finalmente aqui Nossa Dá pra acertar os caras daqui, mano, que personagem Mas vamos mais pra frente com o Carter Deixa eu ir para mim Deixa eu ir para mim Beleza Sim Vou dar aquele tiro Snipada Dá pra dar mais um 75% Será? Vai ser play Caramba Easy Não, 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 isso não vai ser Fiquei-se! Eu ouço meu nome! Trabalhar meu trecho às vezes me senta apenas como morrer, mas com resultados mais rápidos. Mano, não é possível que eu errei, cara. Eu ouço meu nome! Porra, a mulher errou os dois, cara. Tá. Como é que eu sei qual é o verdadeiro aqui? Debs, não há nada que pode parar. Não é essa vez. Talvez seja esse aqui. Não há nada que pode parar. Não há nada que pode parar. Esse aqui não é o verdadeiro. Volte! É esse aqui? Nossa, parece esse aqui. Sim? Precisa de alguém morto? Morra! Espera aí. Vamos correr pra cá, mano. Quer fazer problemas? Vamos correr pra cá, pra trás com ela. Uou! Pegue seus cavalos! Olhe no prédio! Aquele é o verdadeiro? Ele não tá sumindo quando ele leva tiro, cara. Parece ser o verdadeiro, esse aí que não some quando leva tiro. Sim! Era ele mesmo, cara. Eu tô indo pra você. Tá até sumonando o bicho, ele. Errou feio. Errou rude. Goh, Errou! Errou! Ele matou perferirá! Errou! 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 Errou. Não com a tempo. Errou. Errou. Cadê? 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 Ué, só tem como acertar esse bicho aqui? Vamos acertar. Vem cá. Vem aqui você. Atira na caixa. Ricochete. Não, peraí. Pronto. Cadê a mulher? Vai, ela não pode andar. Ele tá na frente. O cara na frente não deixava ela andar. Infelizmente eu não vou acertar o verdadeiro aqui. Vamos acertar o cara lá do outro lado. Acertado e acertado. Pronto. Nem se eu gastar só um ponto funciona, cara. Que droga. Vamos atirar nesses caras aqui que estão aqui desse lado. Pronto, matamos o falso. O verdadeiro a gente já sabe onde tá. Mata o outro falso aqui. Pronto, simbora. Vamos pra cima aqui, né? E até tiro de 12 nele no próximo turno. Vamos só passar, não tem o que fazer. Nossa, a câmera zoou. Aí, voltou ao normal. Caramba. Caralho, o cara atirou no índio, velho. Não matou o bicho, cara. Não. Não tem jeito. Mata ali. Showtime. Hold the gun. Open. Mata o chefão agora. My, my. Such bravado. What the hell? Oh, don't be so surprised, Mr. Carter. I am a devil after all. Who do you think you are? The name's Mammon. Thanks for asking. I rarely have guests here. There's just no one fresh to breathe. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? I win. You let us go and throw something in for our trouble. We lose? Well, it's your call. So greedy, I love it. I'll tell you what. How about I toss in? The Ghost Engine. Just imagine all this power. It can make your wildest dreams come true. Win. And I give it to you. Lose. And your souls are mine. You want our souls? Yeah, sure. Knock yourself out. Our souls, Jesus? What the hell? Shall I deal? We're using mine, then. Caramba, man. The guy posted the souls of his group. Remember, Mr. Carter. One deal. Highhand wins. Are you ready? Let's get to it, then. Yes, that's right. Read them and weep, devil. If you think that will make a difference. Ho, 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 ho. And the winner takes all. You really think you could outcheat me? Five of a kind. Não, 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 não. O que? Isso é algum tipo de tricco. Eu nem tenho um Joker no meu deck. Agora é hora de cair os caras. Espere! O cara tentou trolar o demônio e o demônio trollou ele, velho. Ele tentou trapacear e o demônio trapaceou também. Caramba, mano. No meio do nada. Eu me levantei sentindo-me estranhamente leve, vazio, frio. Não só por fora, mas por completo. Avistei três cavalos selados por perto. Amontoados para se manterem aquecidos. Onde você conseguiu os cavalos? Você quer olhar os cavalos em sua boca? Faça isso mais tarde. Agora vamos levar. Não podemos ficar na neve. Precisamos de segurança. Ok, vamos olhar por lá. Ele não tem o managing da base, né? Oh, o que eu quero é um banho warm. Ele não tem o managing de base do X-Con, mas ele tem um mapa para a gente explorar aqui. O que é isso aqui? Cabana arruinada. O encontro próximo com o trem fantasma deixou a cabana em ruínas. Metade delas sumiu. O que restava mal estava de pé. Basculhando-nos a ruína, seria arriscado. Vamos ver o que tem aqui. As coisas que entrou... Troféu de caça, faca de esfolar cega, armadilha enferrujada. A cabana não tinha pertencido a um caçador, mas tudo era inútil para nós. Ok, depois de encontrar uma moedinha, a gente abandonou a cabana. Podemos usar um café hoto. Felizmente, os cavalos ficaram felizes em encontrar novos donos. Beleza. É, os cavalos vieram disso, né? Ah, o acampamento deu um bônus para a gente de descanso, provavelmente. Ah, tem como montar acampamento no meio do mapa. Pode crer. Eu acho que minha cabeça está frota. Tem uma cruz vermelha bem aqui. Vamos dar uma olhada nela? Antes de olhar ali em cima. Ao nos aproximarmos, vimos que a neve ao redor da cruz estava encharcada de vermelho. Flynn engasgou quando viu a imagem completa. Alguém fez uma cruz simples. Pregou e amarrou um homem nela. Em seguida, deixaram a vítima para morrer no frio. Eu desci do cavalo e cheguei mais perto. Flynn ficou onde estava. Ahn... Investigaram a cena. O homem estava morto a dízio, o corpo sofrendo com o clima. Os animais o pegaram. Deixaram apenas uma forma esquelética com um bolo de tripas secas espalhada entre as pernas. Procurar qualquer coisa útil. Ignorando o fedor, chutei a neve e as tripas ao redor do cadáver em busca de algum último. Notei algo preso dentro da cavidade torácica. É isso mesmo? Cartas? Nossa! De repente o cadáver se ergueu, torceu o pescoço e bateu com os dentes perto do meu rosto. Sim, sim, sembra. Flynn, alguma ideia? Caramba! Você já viu algo assim? Pois a morta-viva continuou lutando na esperança de nos atacar, mas os pregos e as cordas se mantiveram firmes. Ele falou mamon... Caramba, essa luz nos olhos dele me lembra do trem fantasma. Não sei, corta a cabeça dele, sei lá. Não quero ficar olhando pra essa coisa. Sem a cabeça o morto-vivo estava menos animado. Agora era uma simples questão de coragem. Eu pego as cartas? Eu vou perder ponto de vida, né? Hum... Pera aí. Rei de ouros. Rainha de paus. Mais 13 de sorte. Ah, ou eu mando ela pegar ou eu pego. Eu vou pegar, vai. A colocar a mão entre as costelas da criatura, o cadáver se acabeça se sacudiu e sentiu... Senti que os ossos quebrados dele apertaram minha mão. Pelo menos consegui pegar a carta. Beleza, 9 de espada. Rei de ouro. Rainha de paus. Perdi 2 de vida. Caramba, esse poder puro osso. Ah, mano. Beleza, desbloqueamos as cartas ali, ó. Ah, as cartas são os equipamentos, galera. Velocidade, sorte. As cartas são os equipamentos. Beleza. Beleza. Vou dar velocidade pra ela, então. Olha que legal, mano. Estamos lá ainda? Esse jogo tem umas mecânicas interessantíssimas. Fazenda abandonada. O prédio ofereceu um pouco abrigo, mas conseguimos atear um pequeno incêndio. Era melhor do que nada. De repente, ouvimos um barulho abafado vindo de um monte pequeno, onde havia uma cruz torta bem ao lado da cerca quebrada. O céu estava escuro, mas a neve deu à noite. Brilho o suficiente para que pudéssemos ver que estávamos sozinhos do lado de fora. Ficamos acima da sepultura. Tum. 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 Flynn olhou para mim. Jen? Eu quero que você pense muito cuidadosamente sobre o que você está a fazer agora. Vamos ver... Vamos ver o que é com cuidado. É o destino, garota. Vamos. Você conseguiu dormir hoje. Se não desenterrássemos o que quer que seja isso, só precisamos ter cuidado. Eu dormiria perfeitamente bem. Eu te amo, Jen Carter. Ela não vai dormir medrosa com uma bateção lá embaixo. Vamos embora. Procuramos na fazenda assim que encontramos um parque em paz e começamos a cavar. Acabamos por meia hora até que as batidas se intensificaram. Tem um caixão. Olá. Um punho palhado abriu um buraco na tampa do caixão. Lascas voaram à nossa volta e o fedor de uma tumba rançosa ondulou no ar frio. Recuamos, sacamos as armas e apontamos para a mão. Caralho. Que isso? Mais estalos gruídos altos quebraram o silêncio invernal. E logo um homem se levantou da sepultura. Ele tinha pele pálida e doente e as roupas estavam cobertas de poeira. Nossa senhora, mano. O que você fez? Não fizemos nada de errado. Ei, ei, calma. Não fizemos nada de errado. Ouvimos você batendo e desenterramos sua carcaça feia. Ok. O morto vivo gruniu e marchou em direção à casa. Decidimos seguir. Dentro, o estranho inspecionou cada cômodo, recanto e fenda. Ele gruniu e torceu pelo lugar. Embora os movimentos metódicos revelassem uma força e um propósito peculiar, ele se elevou acima de nós, mas ainda não conseguimos ver seus olhos contra o furo. Finalmente se virou novamente. As armas. Eu preciso de armas. Eita porra, ele precisa de armas. Quem é você? Back in my breathing days, folks called me Old Man Bill. I've seen everything. Done everything the West has to offer. I've been outlaw, a thief, a sheriff, a bounty hunter, hell, even an exorcist for a while. Caramba. And now I'm... This. O que acabou de acontecer? Whatever this. One day, I just woke up in that pine box buried in my yard. At first I thought I'd been dreaming. I remembered this vision of a train of death, driven by the devil himself, and chugging its way straight to hell. When he spotted me, he started to laugh. Laughed so hard, he woke me up. Nossa. When I realized I was trapped, I started hitting on the coffin's lid, trying to break free. It didn't hurt none. Caramba, será que ele ficou lá morto e acordou agora e acha que dormiu? Não sei por quanto tempo fiquei lá embaixo, uma semana, um mês, um ano. A próxima coisa que me lembro foi o som de paz de vocês dois cavando. Ok, o que você quer? O que você quer? I'm gonna get some guns. Gonna track down the devil who woke me up. Gonna get him good. Then I'm gonna lay me back down. Ok. Ok. Listen, we know that devil of yours, and he's one tough son of a bitch. Name's Mammon. And he's done us wrong too. If you're gunning for him, I reckon we should maybe ride together. At least for a few days. You got yourself a deal. For now. Bom, o Jim Carter, esta aqui é Flynn. Eu sou Jim Carter e essa é a Flynn. Whatever you say, kids. Call me Bill. Look, years ago, I stashed some equipment in an old hunting shack east here. Let's wait out the blizzard. See if my stuff's still there. Com sorte, temos um cavalo para você. Vamos. Caramba, mano. Beleza. Caraca. Maluco. Então, o esconderijo dele é bem ali na cabana arruinada. Vamos lá. Deixa a gente encontrar as armas do velho. Então, o que estamos procurando por aqui? Armas sob as tábuas do piso, eu acho. Além disso, um pouco de whisky escondido na adega. E dinamite. Sim, escondidas sob o telhado. Que bagunça. Tirar qualquer coisa de lá sem derrubar tudo na nossa cabeça seria uma façanha e tanto. Ela tem razão. Vou pegar as armas primeiro e depois alguma preferência. Olha. Wild Buffalo Rifle. Nossa. Nunca nega um whisky. Pegue alguns gravetos para nós. Pega alguns gravetos, vai. Fazer uma fogueira. Essa é dinamite, né? Enquanto estávamos em segurança a lota de fora da cabana, nosso novo camarada morto-vivo foi vasculhado dos escombros. O lugar rangeu e gemeu em protesto. Ele não duraria muito mais. Ah lá, mano. Um rifle, uma Colt Gun e dinamite. Olha. Morditos cupins. Mandou bem, velho. Ok. Ele não disse nada, só acendamos com a cabeça enquanto montávamos e partíamos. Vamos no menu. Tá. Vamos colocar a Colt Gun na mulher. O velho. Fogo das sombras. Ele tem habilidades. Passo das sombras. Bill. Causa a dano a todos os inimigos. Tá. Ele é um... Uma espécie de morto-vivo que taunta os inimigos, né? Não sei se é melhor colocar a Spingarda nele. Vamos colocar no nosso personagem, já que o Bill parece ser de longo alcance. Arma do Homem Morto. Adivinha de quem é essa arma, né? É do Homem Morto, né? Bom, tá todo mundo equipado agora. Acho que não tem muito o que fazer agora, né? Encontra a cidade mais próxima. Vamos andar mais um pouquinho. Quem estiver assistindo o vídeo até agora, comenta aí, galera. Ah, esse vinho vai ser a nossa morte. Hum, tem uma cidade bem aqui. Deixa eu ver essa estação de trem. Ah, ao nos aproximarmos da estação, vimos um único trem parado num trilho lateral e um homem triste e redondo com as mãos do bolso parado na plataforma de madeira. Você é novo, não é? Entrou um pouco antes da avalanche. Que avalanche? A passagem leste tá bloqueada. Sem trem, sem entradas, nada. Estamos presos aqui neste vale maldito. O que tá acontecendo na cidade? O maldito Rit está bancando o xerife de novo. Ouvi dizer que acharam um homem procurado, um nativo. Eles vão enforcá-lo hoje. Ih, mano! Será que é o índio? Um grandão vestido uma jaqueta de exército? Não sei, nunca quis ter nada a ver com isso. Caralho, vamos lá. Mas, galera, é o seguinte... A gente resolve isso no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por terem assistido. E no próximo vídeo a gente volta com mais Hard West 2, mano. Muito obrigado por terem assistido e... Falou!